E aí ó vem a segurança tomando aí E aí Eita porra vai quebrar a câmera Que porra E aí Caralho Oi e Patrick Que isso o parceiro Apagar veim Esse cara ele toda hora Mano Eu falo pro Maycode Eu falo, mano, MayCode. Essa live do MayCode, bicho, é doidão, né? Eu falei pra ele hoje, eu falei, MayCode. MayCode. Como é que a dele é de boa pra fazer essa live? Eu falei pra ele, MayCode. Não faz conteúdo sujo por causa de marca, mano. Você vai abrir três horas de live e vai pagar o que você ganha fazendo 20 horas de live por dia. Ele tá na coisa, não? Ele não veio, não, João? Não. Ele pegou logo na... Quando o bagulho tava fe... Tipo, parou de fechar os contratos. Ele demorou muito. Ele tinha um contrato, mas... Aí, ó. Cadê? Caralho! E segurou. Avisou no story, avisei nada, mano. Avisi não. Ia ser um quebra-pau da porra, mané. Caralho! Caralho! Que isso, mano? Essa porra doeu, tá? Ai, doeu. 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 Pode ser o capacete que for. Mas aí... Eita porra! Que bosta! Caralho, mano! Se a mulher tá sem capacete, ela pagava. É, ela tava. Ela pagava. Sem capacete, ela pagava, chat. Ela pagava. Ela pagava, porra. Apagava na hora. Tem, mano. É a parte de chavó. Caralho, é uma porradão, mano. Puta que o pariu, mané. O que é isso que...